Presidente, eu queria aqui convidar as mulheres todas para essa manifestação em defesa da dignidade feminina. Isso foi providenciado pela bancada feminina da Légio. Vamos mostrar aqui o cartaz. Ouvir atentamente o discurso do deputado Paulo Ramos e quero dizer para a Vossa Excelência, se o senhor prestar atenção vai ser melhor, que eu participo disso. Eu acho que as mulheres têm, precisam e merecem uma proteção. Mas essa casa não tem moral para defender mulher nenhuma. Só se for quando o assédio é sexual. Porque quando o assédio é moral, não tem. Eu fui assediada moralmente na sala da presidência da casa por um deputado que me xingou de um tudo, me ameaçou de morte. E não houve um discurso para me defender. A única pessoa que me defendeu foi a enfermeira Rejane. Eu estou falando da legislatura passada. Foi a enfermeira Rejane. E diga-se, a bem da verdade, que pessoalmente se declarou solidária a Clarissa Garotinho. nenhum homem me viram ser espancada moralmente. E o senhor sabe disso, porque o senhor era deputado e também não fez nada. Nenhum deputado aqui fez nada. Eu fui humilhada, ofendida, espancada quando defendia uma emenda que defendia esta casa e a protegia de pessoas como Domingos Brazão. Hoje, finalmente preso. Mas eu fui espancada lá dentro por causa dele. E ninguém fez nada. Então que esse exemplo da Globo sirva para um aprendizado para essa casa também. Assédio não é só o sexual. O assédio moral é tão deletério ou muito pior do que o assédio sexual. para o Domingos Brazão, que talvez possa me ver no xadrez hoje. Daqui, ó, essa casa finalmente está defendendo as mulheres. Muito obrigada a todas.